Eu quis tirar com muito dor Sentir doer daqui E não foi leve Dei volta pra esquecer o mal Nem vi que era verão lá fora Mas eu sei Mas tem jeito de acalmar teu passo Tudo aquilo que ainda vai Um dia vai passar Mas eu sei Mas tem jeito de acalmar teu passo Tudo aquilo que ainda dói Um dia vai passar Feliz eu já te vi um dia Foi bonito ver Não dá pra te aglosticar Meu medo De onde é que ele vem Pra onde é que o mundo vai E o que for pra ficar e nem ficar Não queria mais Tudo aquilo que ainda dói Um dia vai passar 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 Um dia vaiatter